Vocês são de uma geração nova de políticos, a política de vocês nasce na rede social, e a rede social trouxe uma outra roupagem para a política, então vocês precisam ser acessíveis, até os políticos mais antigos, tradicionais, eles precisam rever a forma como eles comunicam o trabalho deles, porque a população está muito mais vigiante, vigilante sobre o trabalho dos parlamentares. Como que você vai se comunicar, apresentar a Dani Balbo por Rio? Então, eu antes de tudo gostaria muito de poder comunicar essa candidatura, como eu disse, como uma candidatura de total renovação. Renovação, seja do ponto de vista da figura, uma mulher trans, preta, periférica, seja renovação em termos de prioridade, qual é a prioridade do governo da cidade do Rio de Janeiro com essa candidatura, que é a classe trabalhadora, que é a maior parcela da classe trabalhadora, ou seja, são as mulheres, são o povo preto, eu gostaria, nesse sentido, que essa parcela conseguisse se ver e se reconhecer em mim, não só por conta do meu perfil, mas também por conta do projeto político que é orientado para a emancipação, a melhoria das condições concretas de vida dessa classe trabalhadora. Obrigado.